O proprietário enviou algumas fotos dos animais abatidos na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, em Mariópolis. Além do touro da raça Angus, os criminosos abateram também uma vaca prenha no valor de R$ 4 mil. Ferramentas usadas para o abate foram deixadas para trás. O proprietário dos animais preferiu não gravar a entrevista, mas disse que fez campana quando percebeu a movimentação estranha. Os ladrões não conseguiram tirar o touro já morto da propriedade, porque foram surpreendidos pelo dono, que contou com o apoio da polícia. Ainda segundo ele, três acusados pelo furto foram detidos, entre eles um menor de idade.